Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h41. O Alfredo chega trazendo informações pra gente a respeito de um homem que infelizmente morreu ontem, ele acabou sendo alvejado pela polícia. Alfredo Neto, bom dia pra você, traz mais informações pra gente a respeito deste caso que ganhou uma grande repercussão ontem aqui em Três Lagoas. É, Ana, infelizmente tudo começou com a tentativa de pegar alguns medicamentos por parte dessa pessoa que sofria de esquizofrenia, problemas psiquiátricos, estava em surto e ainda teria feito uso de entorpecentes de acordo com os conhecidos que conheciam essa pessoa, os amigos, os vizinhos. O Matheus, de 26 anos, que tem problemas psiquiátricos, já no passado teve problemas, problemas com drogas, faz uso de entorpecentes e vinha fazendo tratamento para não sofrer surtos psiquiátricos, acabou aí fazendo ingestas de alguns medicamentos vencidos, acabou perdendo a receita do medicamento e não estava conseguindo ali fazer a retirada dessa medicação no CAPS-AD, o Centro de Apoio Psicossocial para Dependência de Álcool e Drogas. O Matheus, Ana, ele de vez em quando ele conseguia pegar o medicamento no Poço de Saúde, ali no Orestinho, o Poço, a Unidade de Saúde Básica da Família, o Pastor Marcos Rogério, por conta de uma farmacêutica conseguir ali ligar para o CAPS, conseguir pegar alguns medicamentos, liberar para ele frequentemente para que ele continuasse o tratamento e não entrasse surto. Essa funcionária precisou sair de férias e durante um desses surtos, o Matheus foi até aquela unidade na tarde de ontem, aonde não conseguindo o atendimento, o mesmo passou a quebrar a unidade. Os funcionários tentaram acalmar o Matheus, tentaram dizer para ele que iriam fazer o possível para conseguir medicamento, mas ele estaria irredutível. O Matheus teria quebrado vários objetos e ameaçado matar a farmacêutica que estava cobrindo a colega e que não sabia como tratar a situação. O Matheus saiu do local assim que a rádio patrulha chegou e os policiais orientaram os funcionários, caso ele voltasse, ligasse no telefone 190 que a guardição retornaria. A polícia militar foi fazer rondas pela região no momento que Matheus retornou nesta unidade, muito mais alterado e com um facão na mão. De acordo com as informações dos funcionários, ele teria passado a quebrar as portas de vidro, as divisórias que fazem ali a separação de alguns cômodos, entre outros objetos. Assustados, as pessoas que estavam ali aguardando por atendimento, gestantes, crianças, idosos, começaram a entrar em pânico, correndo pelos corredores. Os funcionários começaram a orientar essas pessoas por algumas saídas, aonde eles poderiam passar e não serem atingidos ali por Matheus. Assim que informados, a polícia militar voltou ao local e os policiais da rádio patrulha teria avistado Matheus correndo para o residencial Alexander com um facão na mão. Os policiais fizeram acompanhamento e conseguiram cercar o bloco aonde fica o apartamento que Matheus residia. A Força Tástica foi ao encontro da rádio patrulha para fazer a contenção de Matheus, mas segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência e estavam ali, Matheus teria resistido a essa prisão e os militares disparados contra ele, o matando. Matheus ainda foi socorrido até o hospital auxiliador, mas deu entrada sem vida. Assim que confirmado o óbito, a polícia militar isolou o local, a parte administrativa da polícia militar foi até o local para poder fazer a preservação do local. A polícia civil e a polícia científica foram chamadas para poder fazer o trabalho investigativo do local e depois do recolhimento de provas e depoimentos, a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. O caso esse é o que chamou a repercussão, porque no passado o Matheus teria tido alguns problemas com a polícia, mas segundo os vizinhos e os amigos, o mesmo não estaria mais cometendo nenhum tipo de crime e o único problema dele seria o uso do entorpecente e a não condução correta do tratamento com os medicamentos que conseguiria dar ali esse suporte psicológico para ele. Infelizmente, uma situação que acabou saindo do controle e resultou na morte desse homem de 26 anos ontem e que poderia ter terminado ainda mais grave, já que no posto de saúde várias pessoas ali temendo, acreditando que se tratava de um atentado, se tratava de uma pessoa que teria ido para poder dar fim a uma mulher por conta dos números altos de feminicídios que temos ou até mesmo por conta de algum ataque político como a gente vê ocorrer em outras cidades. Essas pessoas entrando em pânico poderiam também ter terminado lesionadas. No posto de saúde, ninguém ficou lesionado, não houve perda de equipamentos médicos utilizados no atendimento, apenas as portas de vidros, as divisórias. Infelizmente, um caso que terminou de uma forma trágica para esse jovem, aonde numa cidade que é a terceira maior do estado, ainda não conta com suporte avançado para tratar essas pessoas com dependência química. Obrigado, Ana.